Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de produtos terminados e hoje vamos fazer a minha, o meu vídeo de reviews rápidas de produtos terminados, basicamente estes vídeos eu já faço, já fiz 20 e tal aqui no canal, portanto não sou novidade, eu junto todos os produtos que cheguei até ao fim e venho aqui dizer-vos numa review rápida e concisa se gostei, se voltaria a comprar ou não. E hoje, provavelmente, eu sei que tenho isto de todos os terminados, mas tipo, eu acho que hoje temos efetivamente o saco de terminados mais cheio que eu alguma vez tive na minha vida, vocês não estão a entender que, primeiro, este saco já não tem salvação, segundo, este saco já se desmoronou todo montes de vezes, portanto, com muita dificuldade de tentar ser rápida, vamos então falar hoje dos meus produtos terminados, portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Temos Wild desodorizantes, eu acho que vamos ter para aqui mais, já estou aqui a ver outro. Temos 3 refills, assim de repente, de Wild, então temos o, eu acho que este é capaz de ser o Frankincense Annih ou Muldwine, já não sei qual é que é, eu acho que este é o Muldwine, temos um refill, eu estou sempre a utilizar o Wild, vocês já sabem, eu tenho um código com o Wild, Rita 2023, para 20% em tudo, no site da Wild e é o meu único desodorizante, é o meu desodorizante de eleição e temos então 3 refills, Burnt Marshmallow, que é o que eu estou a utilizar agora, ainda não o acabei, temos o Apple and Cinnamon, portanto, canela e maçã e temos o, eu acho que este era o Muldwine, 3 refills, Adoro Wild, já sabem, e os cheiros de edição da metade natal foram incríveis. Já que estamos a falar em Wild, tenho aqui também as caixas dos dois sabonetes que eles lançaram, eles, entretanto, já formularam os novos sabonetes, portanto, os sabonetes, estes sabonetes agora são novos, já tem outra fórmula, portanto, eu esse ainda não experimentei, mas tinha estes, estes que foram os primeiros sabonetes de lavar o corpo nudos e aproveitei para levá-los para viagem, este foi o primeiro que eu utilizei, que foi o de Orange Zest, que cheirava laranja e depois usei o Jasmine and Mandarin Bloss, que são bons sabonetes. Ok, agora, é assim, eu estou a ver aqui alguns produtos de cabelo, portanto, bora começar com os produtos de cabelo. Tenho este Dry Shampoo Fond da marca Sios, que é o Fresh and Uplift e é o laranja, eu acho que eles tinham outras cores, e sem espuma. Era interessante, sabem que eu demorei um bocado, eu já tenho isto para aí há um ano e tal, e eu demorei bastante a atinar com ele. Só depois é que eu percebi que isto depois secado com o secador, ficava excelente. Ou seja, o que é que vocês fazem? Isto sai, tipo, agitam e ele sai assim numa espuma daquelas, tipo, que cresce e metem no cabelo, nas zonas, principalmente nas zonas onde estão mais oleosas, eu na verdade metia na raiz quase toda e punha mais aqui na zona do, ao pé das orelhas, que é onde fica mais oleoso. Porquê que eu demorei tanto a atinar com ele? Porque eu achei que tinha que, tipo, deixar secar e como obviamente isto é em mousse, o cabelo fica com um aspecto molhado, ou seja, passa de um aspecto oleoso para um cabelo, para um aspecto molhado, é um bocado contrassenso. Quando ele depois seca, até fica fixe. No entanto, eu acho que, por acaso eu não sei se ele diz efetivamente isso, mas o que é que eu comecei a fazer? Comecei a pô-lo com mousse e depois secar com o secador, a zona onde pôs a mousse, neste caso a raiz toda do cabelo e ele ficava impecável. Portanto é assim, obviamente tem que ter o secador, eu acho que sem o secador, ele nunca seca por completo e fica sempre assim com um aspecto dúbio, ou seja, será que está oleoso? Será que está molhado? É dúbio. Com o secador fica incrível, parece que mesmo que lavaram o cabelo, tipo, não fica completamente com um aspecto de lavado. Nesse aspecto, os da Living Profissão são os melhores a deixar com um aspecto de lavado. Pá, mas este em espuma é espetacular, por acaso gostei muito e não é nada caro. Falando de shampoas secos, tenho aqui um que não gostei nada, isto é para ser nos meus produtos nos piores do ano, de 2022, que é o da Revolution Hair Care e é o Revive Dry Shampoo com cafeína e baobab para gabão normal, oleoso e sem tal. Não gostei nada disto. Achei até que ficava o cabelo com pior aspecto com este shampoo seco, provavelmente sem nada, portanto, olha, este é um não primeiro. Então, tenho um Revlon Unique One All-in-One Treatment. Este é um dos, acho que é o meu protetor térmico favorito. É o que eu uso há mais tempo e ele não é só o protetor térmico, é tudo em um. Ele faz 10 benefícios, por isso é que se chama Unique One. Num só produto faz 10 benefícios, que é reparar o cabelo danificado e seco. Ajuda com o brilho e com o controlo, de frizz, proteção de calor, ajuda com os UVA e UVBs, ajuda a dar para escovar o cabelo mais rapidamente, ajuda com as pontas espigadas, ajuda também a dar algum corpo ao cabelo, em termos de, apá, quando fazem styling e ajuda também a desembaraçar. Gosto muito, é barato. Há na máquina. Uma das minhas máscaras favoritas de cabelo, esta é a partir dos meus favoritos de cabelo do ano 2022, que é a Olaplex nº 3 Air Perfector. Esta é para pôr antes de lavarem o cabelo, portanto, molha o cabelo, tira um excesso de água com, tipo, uma toalha e põe isto no cabelo inteiro e deixam atuar 20, ele diz, eu acho que ele diz 20 minutos. Por acaso, ele diz 10 minutos, mas diz que se deixarem mais tempo é melhor. Eu normalmente faço meia hora e o cabelo fica maravilhoso. Repara e fortifica o cabelo, eu acho excelente. Para cabelos oleosos, tem, que era a Stase Specific Argila Equilibrante, que era basicamente uma argila que vocês punham na cabeça, no cor cabeludo, e fazia assim um efeito mentolado, mas não era, vocês sabem que eu tenho um problema com efeitos mentolados, não era tipo um frio na tola gigante, não, era tipo um fisquinho suave. É um, ok, está a fazer qualquer coisa, tipo, sente-se, mas está na boa, tipo, conseguem, não faz frio, sabem? Equilibrar o cor cabeludo para cabelos oleosos é espetacular. Eu senti, efetivamente, que o meu cabelo, o meu cor cabeludo ficava um bocadinho mais sequinho depois de usar isto, mas não ficava, tipo, desidratada e, tipo, sem vida, sabem? O shampoo seco da Batiste, o de cereja, espetacular. Já sabem que o Batiste é dos meus favoritos, agora, tipo, tenho mesmo uma paixão assolapada por Living Proof, mas os da Batiste, logo assim, são os melhores e são baratos. E tenho também um mini que comprei na Irlanda, na Irlanda não, na Escócia, que é da marca Soap & Glory, isto, por acaso, não dá para comprar para cá, infelizmente. Já há a Soap & Glory na Primora e na Maquia Beauty, obviamente, mas eles não têm os produtos de cabelo, só têm os produtos de corpo. Este é o The Rush Hour Scent Sessional Dry Shampoo, efetivamente, o cheiro, o scent era maravilhoso. Não era tão potente como o Living Proof e o Batiste, portanto, acho que, tipo, se tivesse comprado um grande, teria-me fartado. Só teria gostado dele mais pelo cheiro, porque não tinha a potência para uma raiz bastante oleosa, se querem que os digam. Tenho aqui um shampoo da Giovanni, agora estou a acabar com o maciador também. São muito fixos, acho que isto para básicos, shampoo e condicionador básicos para hidratar o cabelo são muito fixos. Ah, tenho aqui mais um produto de cabelo, que eu arrependo, amargamente, não ter metido isto. Mas estava aqui no saco e eu esqueci-me completamente dele, eu arrependi-me, amargamente, não ter metido isto, um dos meus produtos favoritos de cabelo do ano de 2022. E o guys, isto é... isto é bem fixo. Estão a ver aquela Magic Water da L'Oreal que toda a gente adora? Eu, inclusive. Isto é a Magic Water, mas, tipo, 10 vezes melhor. Este é o Carastase Chroma Absolute Swan Acid Chroma Gloss. É um tratamento de brilho, para se fazer uma vez por semana. Como é que eu explico isto? Estão a ver, tipo... Eu não sei explicar isto. Isto é, basicamente, uma água que vocês fazem no banho, depois de lavar o cabelo, já, tipo, o último passo. Tentem tirar o excesso de água, já depois de lavarem o cabelo e porem tudo e mais alguma coisa, tirarem o excesso de água. E esta água em isto tem mesmo as doses aqui de Ladex. E vocês veem, de acordo, obviamente, com o comprimento do vosso cabelo, se é mais grosso ou mais fino. Põem isto no cabelo e deixam atuar, pá, 5 minutos, acho que foi. Eu, por acaso, não sei se isto tem 5 ou 10 minutos, eu tenho a ideia que fazia 5. Ele, na verdade, diz 1 ou 2 minutos, eu deixava, tipo, 5 minutos. Ah, isto deixa o cabelo com um brilho obsceno, vocês não estão a entender. Suavidade, zero frizz, um brilho, uma suavidade, eu não vou te explicar, é magia pura. E, especificamente, é para cabelos pintados, deixa mesmo um brilho maravilhoso, enquanto protege a cor. Isto é... Ué, da boa, eu preciso de mais disto na minha vida. Isto é mesmo, mesmo bom. Tenho dois perfumes que quero falar convosco. Um deles é um mini réplica Jazz Club. Vocês já sabem que eu adoro mais ou mais, e é lá, e este Jazz Club, eu já vos disse que é dos meus perfumes de homem favoritos. Este foi um de 5 ml que eu ofereci ao meu número alto, agora ele já tem o garante de 100. Eu acho que vocês gostam de perfumes. Eu não vos sei bem explicar, porque isto... Ele diz, basicamente, que a descrição é péssima. É coquetéis e cigarros. É, tipo, péssimo. Mas o perfume é maravilhoso. Forçamente, o período é Brooklyn, 2013, e diz que é remitente a coquetéis e cigarros. Mas ele não me cheira nem a cigarros nem a coquetéis, ele cheira-me só bem. É, assim, meio amadeirado. Se querem ver, tipo, perfumes... Obviamente, isto, mas é uma regela, como todos os perfumes, são unissex, mas eu acho que este é um perfume... A mim me parece muito um perfume de homem, não sei por cargas d'água, e eu acho maravilhoso. Bom, este aqui já é meu. É o Jo Malone Orange Beater's Cologne, que quem me segue e quem vejo meus favoritos sabe que é das minhas fragrâncias favoritas de todas sempre. E a única fragrância que eu uso na altura de Natal, já tenho outro. Este é, tipo, é o meu perfume de... Pá aí de novembro até janeiro, ou de outubro até dezembro. Ela é época de Natal, isto cheira-me a Londres no Natal e é... É edição limitada a todos os anos, é um perfume muito único, que cheira a laranja, mas, tipo, laranja meio amara e ao mesmo tempo amadeirada e ao mesmo tempo adocicada. É difícil de escrever, mas é absolutamente perfeito. E lá está. Eu nem o comprei sequer em Londres, nunca, mas ele cheira-me a Londres no Natal e por isso é que eu o adoro e já tenho outras. Ora, temos alguns produtos de skincare. Temos, obviamente, umas toalhitas da Simple, são as únicas que eu... Não são as únicas que eu uso, mas são, assim, as únicas que eu gosto mesmo e quando tenho que utilizar toalhitas, eu tento evitar as toalhitas, mas quando tenho que utilizar toalhitas, estas são as minhas favoritas aos anos. Evitar toalhitas é o ideal, mas quando não há hipótese, estas são as melhores. Ora, temos aqui cleansers. Temos este. Este apareceu nos meus favoritos. Temos dois tipos completamente diferentes. Um que apareceu nos meus piores produtos do ano e um que apareceu nos meus favoritos do ano. Este cleanser em barra da Nivea Não Gostei Nada, o Naturally Clean, mas o cor-de-rosa. O Cleansing Balm em barra, não gostei nada, não funcionou para mim. Embora seja muito baratinho, pá, não dá. Eu não consegui funcionar com isto. Já este, por outro lado, vocês encontram ambos na Make a Beauty, por isso é que estou a falar deles lá de lado. Já este, por outro lado, o Mocan Fique Cleanser é maravilhoso. Tem um cheiro incrível, faz bastante espuma, hidrata a pele, não deixa ressecar. É incrível. Tenho uma vela, quero falar convosco. Esta vela veio... Não sei onde é que esta vela veio. Vem qualquer coisa de look fantástica e gostei muito. Não bate, sem dúvida, as minhas velas da Batem Body Works, mas se estiverem, também é uma boa vela. Esta era de eSpa e era a Positivity Aromatic Candle. Portanto, a vela da positividade. Pá, o packaging é muito bonito. Super luxo e cheirava assim meio a pseudo-lavandas, de mentas e não sei o que. Era assim mesmo calmante e demorei imenso tempo a queimá-la e deixava um cheiro bastante intenso na casa que eu gostaria. Tenho aqui mais um shampoo seco, Batiste, mas um mini, este foi para levar para a viagem, um blush. Tenho aqui outro shampoo seco. Este da Chlorane também gostei bastante. Continuo a dizer que Living Proof e Batiste são os melhores. Este da Chlorane veio... Isto já não sei, isto foi a oferta de qualquer coisa que eu comprei da Chlorane. Este é o Dry Shampoo para cabelos finos e era o com Organic Flax de volume. Este assim azul. Já não sei isto, foi a oferta de uma coisa qualquer e eu gostei. Continuo a não ser melhor que Living Proof e Batiste. Quem quer que eu vos diga? Eu quero. Então, temos um cleansing balm na Clinique. Pá, demorei tempo a acabar, vocês não estão a perceber. Tipo, imagina, isto foi o meu cleansing balm favorito durante anos e agora é incrível que, como já acho que tem coisas que gosto mais, eu já só queria que ele acabasse. É para que não é que seja mau, isto é quase injusto porque é um produto tão bom, mas eu só queria que ele acabasse para voltar. Ele dura um mês de tempo e nesse aspecto é muito positivo porque vocês estão a investir e não é propriamente o cleansing balm mais caro de toda a história, mas não é propriamente barato também. E ele dura, dura mesmo um mês de tempo, mas eu já estava naquelas de tempo. Eu quero que acabe, que é para eu ir tipo para o meu Emma Hardy, que por acaso ainda não fui, mas bem. Take the day off da Clinique, é um bom cleansing balm, se gostam de cleansing balm, eu acho que dos que eu mais gosto, este é capaz de ser o mais em conta e também funciona normalmente com os meus códigos e é um bom cleansing balm. Tenho, olha, tenho aqui mais um perfume, já não tinha esquecido deste. Acabei um Chance ou Fresh. Adoro Chanel Chance, vocês já sabem que eu tenho todos. Tipo, o meu favorito é o rosa, o O Tantre, mas o O Fresh, o O Vive, o Clássico, eu gosto de todos, adoro todos. Os que eu tenho que ter sempre é o O Tantre e o O Fresh, que são os meus favoritos. Já que estamos a falar de Chanel, podemos falar de os cremes de corpo da Chanel, especificamente, tipo, eu adoro os cremes de corpo da Chanel, quase um... aqueles guilty pleasures, sabem? São bué da caja, eu sei disso, mas são efetivamente hidratantes maravilhosos e... É assim, o que querem que eu vos diga? Não é um produto para eu ter sempre, porque são produtos tipo de luxo, mas quando tenho, tenho que apreciar que é um produto muito bom, ou seja, se vocês, por algum motivo, queriam saber o que é que eu acho em relação aos cremes de corpo das linhas de perfumante da Chanel, pá, eu adoro. Eu adoro os cremes em pote, mas acima de tudo os leitos corporais são os meus favoritos, porque eles absorvem instantaneamente, mas o cheiro dura imenso tempo e se vocês tiverem, por exemplo, o perfume e o creme da mesma linha, tipo, o cheiro fica para sempre, literalmente. É pá, e deixou-me uma pele super hidratada, mas sem resíduo, que eu adoro. Este Biarritz é da linha Lesos, pá, o meu favorito da linha Lesos é o Riviera, mas este Biarritz também é muito bom. Temos que admitir, caro ou barato, temos que admitir quando o produto é bom e isto é um grande produto que eu adoro e, eventualmente, não quer dizer que é um produto que eu vou ter sempre, não, nem pensar, mas eventualmente eu vou ter mais cremes de corpo em leite da Chanel, que são superbes, tipo, creme de la creme, yes. Temos gesto de banho de Lush, vocês sabem que eu andei o ano de 2022 quase todo a utilizar gesto de banho de Lush. Usei, tipo, dois gigantes destes da linha Snow Fairy e ainda usei um pequenino da linha Snow Fairy e depois também usei este Jolly, que era de abóbora e de laranja. Abóbora e laranja, isto acho que era da linha de Halloween, se não estou a... Não, Jolly, eu acho que também era de Natal, já não sei. Anyways, isto também me dura um imenso tempo e adoro gesto de banho de Lush. São caros, mas são mesmo bons e os cheios ficam o dia todo. Tenho uma água micellar da Nivea, eu adoro esta. Adoro também a preta, que é a best-seller deles, a bifásica, e esta também é bifásica, mas é a de rosas. Que é curioso, porque eu detesto o cheiro a rosas, mas esta água micellar de rosas é magnífica. Esta é a Rose Care Micellar Water com Bio Rose Water e óleo. Remove maquilhagem à prova d'água, face and eyes, portanto rosto e olhos também uso nos lábios, obviamente, para todos os tipos de pele. É bifásica, é daquelas que tem tipo o líquido oleoso de um lado e tipo a água micellar do outro e vocês agitam e depois retira tudo com o algodão. É incrível. Um creme da Neutrogena, o de noite. Estou farta a falar aqui no canal, vocês estão fartos de ouvir falar disto. Os cremes da Neutrogena da linha Hidrogoose, os de noite, são os meus favoritos. É o gel máscara de noite, tem aquele aspecto assim meio tipo pega-monstros. Eu adoro este creme. Este já foi o meu segundo pote e já tenho um terceiro comprado. É mesmo um daqueles cremes que... Imaginem, o que é que eu tenho feito desde que eu descobri? Um destes, um outro para experimentar. Voltei este, outro para experimentar, voltei este, outro para experimentar. Ou seja, quando eu volto a comprar os produtos é porque estou mesmo obcecada e não quer dizer que eu não gosto dos outros, mas é que tipo, aquilo destacou-se por ser incrível. E efetivamente o creme de noite da Neutrogena destacou-se por ser incrível e está sempre a aparecer aqui. Tenho também um tónico de REN, o Ready Steady Glow Daily AHA Toner, um tamanho de 100ml. Já tenho ali outro por abrir. Agora estou a utilizar, isto é um tónico à base de AHAs, os Alpha Hydroxid Acids. No caso, este acho que tem tónico de Acid Blicólico e faz basicamente uma esfoliação à pele e trabalha na luminosidade. Neste momento, este continua a ser o meu favorito. De todos os que eu já experimentei assim à base de Acid Blicólico, este é o que eu mais gosto. Agora estou a utilizar o da Pixi, por exemplo, que não é tão forte, o Glow Tonic. Também é à base dos AHAs, mas este continua a ser o meu favorito. Bem, continuando aqui no segmento de REN, tenho também o creme de olhos deles, o Brightening Dark Circle Eye Cream, para iluminar a zona dos olhos. Não foi um creme que mudou a minha vida, sabe? Eu acho que ele era um bocado espesso. Eu sei que, acima de tudo, ele também tinha este ZA de Chase para ajudar a iluminar a pele, mas eu achei a textura um bocado espessa. Se se destacou de alguma maneira, nem por isso. Portanto, olha, enquanto este eu amo profundamente e já tive dois e agora acho que o terceiro ou quarto, já não sei, já perdi a conta. Este aqui, por exemplo, não faço questão de voltar a ter, sinceramente. Ora, tenho aqui um produto que faço, efetivamente, questão de voltar a ter, que é este creme da Versed. Especificamente no verão, eu acho que vou adorar ter isto de novo. Este é um creme hidratante em formato tipo gel creme, aquelas texturas que absorvem imediatamente na pele e não deixam resíduo nenhum. Isto da pele mista oleosa é um sonho, um sonho absoluto. E acho que no verão eu vou amar isto, portanto, e é barato. Ah, não, do que fantástico, ele está sempre com descontos e fica tipo a 13, 14, 15 euros. É super em conta. Epá, tem bons ingredientes, é calmante, de rápida absorção e não pesa nada, nada, nada. Este é o Versed Dewpoint Moisturizing Gel Queer. Agora, tenho aqui uma máscara de olhos da Elamise, a Pro Collagen Hydrogel Eye Mask, que hidratou-me bem os olhos. Estes produtos de uma utilização é sempre um caro complicado, sinceramente, dar o meu feedback. Este, no entanto, é um produto que, embora seja pequenininho, eu tenho grande e adoro. É uma das minhas máscaras favoritas de firmeza de noite. É esta e a da Chanel, são as melhores. Esta é daqueles, é a Ginger Leaf and Hibiscus Firming Mask. É uma máscara de, basicamente, hibiscus que ajuda com a firmeza da pele. É só para dormir com isto. Esta, eu tenho em grande e já tive, tipo, duas ou três pequeninas. Dá jeito, às vezes, para a viagem levar a pequenina. Tem uma textura, assim, meio mousse e demora um bocado até se fixar na pele, mas depois fixa, assim, não sai. De manhã, a pele está, assim, mesmo esticadinha e vocês sentem mesmo aquilo a esticar. Quando aquilo começa a secar, vocês sentem, parece que a pele está a fazer, assim, devagarinho a esticar, sabe? É uma da estranha. Mas, efetivamente, esta e a da Chanel são as únicas que, no dia seguinte, vejo mesmo que a pele está esticada e firme. Se depois voltar ao normal, provavelmente, né? Mas que faz efeito, no hora faz. Um creme da Drunk Elephant, que é o Proteiny Polypeptide Cream, que era uma amostra bem pequenina de creme de dia que dava, basicamente, uma hidratação básica. E era... Isto tinha 5 mililitros. Isto deu-me para ir para 3 vezes. Eu acho que levi isto para Londres quando fui... Quando fui passar o fim de semana de Londres foi o que eu levei. Deu-me para 2 dias. Mas, pá, não deu para... Sinceramente, foi o primeiro produto de experimentar da Drunk Elephant e não deu para ficar com grande impressão. É preciso mesmo de experimentar também os maiores, porque este 5 mililitros para utilizar 2 dias foi no instante, sabe? Deve ter sido tipo 3 utilizações e that's it. Tenho aqui 3 produtos de corpo que me escaparam há bocado. Tenho um creme de Lush de corpo, o Lime Bounty, que também já apareceu aqui várias vezes no canal. Basicamente um creme à base de lima e coco. Bem intenso. Dá mesmo uma nutrição intensa à pele, mas fica à pele a cheirar maravilhosamente bem. Se gostam de manteias ricas, isto é incrível. É o meu creme. Este e o Rose Argan são os meus produtos de corpo favoritos da Lush. Depois também tenho 2 pequeninos que vieram em Beauty Box, acho eu. Ah, tenho aqui um dry shampoo da Rituals. Eu tinha me esquecido deste, pois foi. Este eu comprei quando fui de viagem. Eu acho que foi para Itália, quando fui para o Como. Comprei este aqui, que era para safar. Eu não sei se vocês já perceberam, mas há aqui um padrão. Cada vez que eu vou de viagem para algum lado, eu tenho que levar um shampoo seco pequeno, porque, pá, eu consumo shampoo seco à brava, estou sempre a dizer isto aqui no canal. Já não me lembrava que tinha levado este. Este aqui também foi daqueles que eu gostei do cheiro, mas não achei forte o suficiente. O de Rituals. Este é o Refreshing Dry Shampoo Comboz, Willia e Shikakai. O cheiro era muito bom. Acho que de todos estes que eu usei, este era o melhor cheiro, mas não era forte o suficiente, mais uma vez. Pá, eu sou uma pessoa com cabelo oleoso, ok? Como julguei. Estes são tudo mínimos. Portanto, este não. Este não é um também grande. Dois protetores solares. Este da Havaian Tropic, que é o Silk Face Hydration, que com SPF 30 e com uma fórmula não gordurosa. Eu uso muito este para a praia. Ele diz que a fórmula não é gordurosa e não é, no entanto, ele de baixo da maquilhagem não aguenta assim muito bem. Portanto, este é o que eu utilizo no verão na praia. Eu tipo, utilizei-a quase todo no verão e depois deixei tipo uma ou duas utilizações esquecidas e no outro dia utilizei só para acabar. E tenho também outro que custei muito e este é um que eu vou querer comprar eventualmente este ano. Porque achei, em termos de quantidade, relação, preço, quantidade, performance, etc, excelente. Isto, também grande, acho que é 75ml e custa bem uns 6 ou 7€ e ele é fininho. Ele é um bocado branco no momento da aplicação, mas absorve imediatamente e não deixa redido o branco. Deixa, no entanto, proteção solar 50, dá hidratação à pele e não é nada pesado. E funciona muito bem debaixo da maquilhagem este. Um mini retinol da Kiehl's, o Skin Renewing Daily Microdose Serum, o serum de retinol da Kiehl's. Gostei muito, acho que gosto mais da Inkey List ainda assim. E tenho o produto que me salvou as mãos, literalmente, na Dinamarca, com o frio descomunal que estava. Este era da Rituals e veio, eu acho que isto veio, não sei quando é que isto veio, sinceramente. Isto era um produto de, uma máscara de mãos para utilizar à noite. Ritual of Jing Sleep Night Rescue Hand Mask. Uma máscara de mãos para utilizar à noite, assim, bem espessa. Parecia tipo uma cera com um cheiro incrível, porque o Ritual of Jing, bem, é o meu cheiro favorito da Rituals. Mas isto basicamente era uma cera super espessa para deixar nas mãos e dormir com... E a verdade é que, com os menos 9 graus que eu apanhei com as minhas mãos a arderem de desidratação, isto foi a única coisa que fez com que as minhas mãos não caíssem, literalmente. Ok, por fim, tenho só produtos de maquilhagem. Então, um fixador e um antes da maquilhagem. Este era para utilizar antes da maquilhagem, que é o Urban Decay Quick Fix Primer. Para utilizar antes de fazer a maquilhagem. Este era o Hydra Charge Complexion Prep Priming Spray. Com niacinamida, água de coco e Cepitonic M3. Era 30 ml. Cheirava muito bem a coco. Agora, se eu sentia que me preparasse, que me preparava a pele e me fazia a maquilhagem durar mais tempo, etc. Not really. Este, no entanto, já é um spray. Este é da acabamento. Este é daqueles sprays para pôr no final da maquilhagem. Da Catrice. Eu adoro este spray. É o Shake Fix & Glow. Hidratante com extrato de pineapple, portanto ananás e catos. E tinha um metalizado. Eu, quando o comprei na altura, eu acho que me mandei o da Make Beauty. Ele assustou-me porque agitava-se e ficava o líquido cheio de glitters dourados. E era tipo, oh my god, isto vai ficar tudo na minha cara. Eu vou parecer o Edward Cullen. Mas não. Tipo, deixava uma luminosidade muito bonita à pele. Sem se ver, efetivamente, partículas de glitters. Pá, e é barato. Acho que se quiserem um spray que ajuda a fixar a maquilhagem, que os dê um extra glow. Este é maravilhoso. Eu não sentia que ficassem quaisquer tipos de glitters na minha pele. É interessante porque depois, se eu estivesse preto, e isto aconteceu algumas vezes, eu estar de preto e ir ter com amigas minhas e dizer, é, me tens de glitter na tua roupa? Porque a minha camisa ou o whatever ficavam cheias de glitter. Mas depois no rosto, impecável. Tem quatro máscaras de pesteiras. Portanto, tem a da Mascara Revolution, da Makeup Revolution. Tem uma escova grandalhona, mas que deixa um volume muito bom. Está a bebeda seca, até que iram pedacinhos aqui no saco. Tem estas escovas assim, faz lembrar a Lash Paradise, a Better Than Sex. Dá um efeito efetivamente parecido. É uma fórmula assim mais espessa, mais seca, mas deixa um bom volume. Depois, tenho duas da MAC. É engraçado porque eu agora estou a utilizar a grande. A grande já está também quase a acabar. MAC Stack. Isto saiu o ano passado. Eu recebi duas amostras e depois comprei a grande. É uma máscara que eu adoro e apareceu nos meus favoritos do ano de 2022 de maquilhagem. Pai, eu adoro o efeito da MAC Stack e acho que é das máscaras de pesteiras que constroem melhor. Em termos de camadas, sabem? Vocês aplicam camadas e podem pôr camada, 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 por cima de camada. E fica sempre, cada vez mais intenso, sem ficar pesado. Grande máscara de pesteiras, adoro. E tenho, por fim, em termos de máscaras de pesteiras, uma máscara da, quem disse Bernice? A Big Bang Push. A Big Bang Clássica é maravilhosa, mas eu acho que até gosto mais da Big Bang Push. Inicialmente, quando eu experimentei esta, foi, já, gosto bem desta, mas continuava a gostar mais da Big Bang Clássica. Agora, depois de ter acabado esta, eu prefiro esta. Esta aqui, para além do volume, pá, eu adoro a escova porque é assim mais cónica e dá para agarrar melhor as pesteiras. Mas, para além do volume, também dá um alongamento maravilhoso. E esta tem uma cena, é que esta é daquelas que não, 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 não transfere. Não estava a vir a palavra. Não transfere por nada, ou seja, mesmo com uma pele mais oleosa, uma pálpebra mais oleosa, não é daquelas que passa cá para cima. É tipo, à prova de tudo e de suor. Minha favorita da Candice Bernice, sem dúvida. Um batom, dois pós, uma base e dois produtos de olhos. Então, dois produtos de olhos. Este aqui, eu não o acabei, mas ele teve que vir aqui parar porque já não estava a dar, eu acho que isto, imaginem. Por um lado secou, por outro não secou. Como é que eu vou explicar? Isto basicamente é uma sombra líquida da Josie Maron, é a Coconut Watercolor Eyeshadow. Vocês estão a ver que ela ainda tem bastante, está quase cheia. No entanto, o pigmento ficou todo colado. Isto é muito antigo. O líquido sai quase translúcido, como o pigmento está todo colado já no frasco. E, pior, eu estava a utilizá-la até, para ver se ela acabava, ou pelo menos lhe dava um bom avanço. E, para ti, entretanto, o aplicador ficou lá dentro. Ou seja, agora eu não consigo pôr nada cá por fora, que é uma esquina chatice. Portanto, olhem, ficou muita pena a minha menina. Isto vai ter que ir para o lixo, não dá para comprar cá, mas era uma boa sombra, sinceramente. E tem outra que secou. Eu ainda usei bastante esta. Esta era da Chanel. Isto já não se faz. Esta era uma estilo eyeshadow, Fresh Effect Eyeshadow. Eram aquelas sombras em formato de stick. Basicamente era para pão a colhar e passavam e ficavam uma sensação fresca. Mas sombra em creme, em formato quase lápis, mas era daqueles assim, retráteis. Eu usei imenso isto. Isto era na cor Bronze Platine. Ainda tem um pedaço. No entanto, está seco. Já não está a transferir. Ah, está aqui, olhem. Estão a ver. Já só tem isto. Estou toda a sombra. Portanto, só que isto já estava a ser seco. Ou seja, já não transfere nada. Já nem rosa o efeito fresco nem nada. Portanto, olha, foi quase terminada, mas já não está a dar. Também dei dois pós. Como vos tinha dito, o Hourglass Dail Powder. Este é... Não sei se este é o primeiro ou o segundo que aparece aqui, mas eu adoro este pó. Um dos meus pós solos favoritos de todos sempre. E este pó é muito antigo. Este pó, por acaso, já foi descontinuado com muita pena minha, porque era um pó excelente com cobertura para pele seca. Que era o da Rimmel, não, da Bourjois. O Healthy Balance Pó. É da linha da Healthy Mix, a base, que eu também adoro para peles secas. E este aqui, pá, já foi descontinuado há bastante tempo. E eu tinha-o por acabar e acabei-o no instante. Quando me percebi que tinha-o por acabar e já estava antigo e possivelmente iria passar do prazo a ficar esquisito, eu acabei-o no instante porque é mesmo um pó. É um pouco é fácil de gostar. Eu tenho a mesma pena que tenha-o descontinuado. Por fim, o último produto é uma base que era uma daquelas que eu disse nos produtos que eu tinha que terminar no ano 2022, barra nos que vou terminar no ano 2023. Este era daqueles produtos, daqueles 22 produtos que eu tinha que terminar no ano passado. E terminei. Eu acabei mesmo no fim do ano, mas foi... Imagina, a base já estava quase no fim. E o final do ano foi... Ok, agora este mês... Tipo, sabem aquela cena da pressa? No início de dezembro eu pensei... Ok, faltam meses para acabar o ano. Eu tenho produtos para terminar. Sim, eu dei bastante avanço a alguns durante o ano, mas houve muitos que eu negligenciei. Depois olhei para esta base e pensei... Isto está mesmo a acabar. Tipo, a base já não tinha quase nada. Estava praticamente vazia. E então usei... Foi praticamente a única base que eu utilizei no mês de dezembro. Só para acabar, mas é uma grande base. Eu adoro esta base. Papelos mistos oleosos e eventualmente é de comprar de novo para mim, porque acho que tem uma duração excelente. É a Acne Fighting Foundation, que tem como ingredientes salicílico ácido, which I is alcan for, tea tree e aloe. É tudo ingredientes bons para papel misto oleoso. Ajuda a combater, supostamente como ela própria diz, o acne. E, pá, e efetivamente é barata e boa. Por fim, ia me esquecendo deste batom da MAC, que é... Era outro daqueles produtos que eu tinha que terminar durante o ano de 2022, que era o batom da linha de Natal Herlom Mix de 2000 e... Nem vos vou dizer, já foi de há muito tempo. Era o meu vermelho favorito e foi o meu vermelho favorito... É o meu vermelho favorito de todo o sempre. Infelizmente... Claro que eu estou sempre a deixar aqui coisas. Infelizmente, foi a edição limitada. Infelizmente, tive que acabar com isto, porque já estava muito antiga e já estava a começar a estragar. Mas, como vêem, já não tenho nada melhor vermelho de todo o sempre. Não há nada como isto. No entanto, como foi uma edição limitada, tive que acabar, que era para não se estragar. E, portanto, é este vídeo. Espero que tenham gostado. Obviamente, quero saber em baixo nos comentários. Se já comentaram algum destes produtos, se concordam comigo, se não concordam, querem que eu continue a fazer estes vídeos, digam-me tudo em baixo nos comentários. Eu sei que falei rápido, mas, olhem, isto é boa das cenas. Portanto, espero que tenham gostado e que tenham sido... Pelo menos que tenham ido direto ao assunto e que tenham percebido e que não tenham tido que pôr a velocidade mais lento, porque eu falo muito rápido. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever, partilhar o canal e até ao próximo vídeo. Tchau, tchau.